Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em sintonia com toda a criação, louvemos e bendigamos o Senhor Jesus Cristo, cujo poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Profecia de Daniel Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os quatro ventos do céu revolviam o vasto mar, e quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha três costelas nas falses entre os dentes. Ouvia-se dizer, vamos, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso quatro asas de ave, e havia no animal quatro cabeças. E foi lhe dado o poder. Depois, eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o quarto animal, terrível, estranho e extremamente forte, com suas dentuças de ferro. Tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes, e tinha dez chifres. Eu observava estes chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e em compensação, foram arrancados três dos primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno, havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando, até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele. Serviam-nos milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes, que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto, e vi que seu corpo fora feito em pedaços, e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor Salmo Daniel 3 Louvai-o e exaltai-o-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o-o pelos séculos sem fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da Salvação As comunidades primitivas viviam preocupadas com o dia do fim do mundo. Jesus, porém, não lhes ofereceu um calendário com indicações precisas, mas exortou-as a estarem constantemente preparadas para o encontro com o Senhor. O discípulo deve discernir a história para poder captar, aí, os sinais da vinda do Filho do Homem. Trata-se de um expediente possível. Assim como o agricultor detecta a proximidade do verão, quando as árvores começam a frutificar, também o discípulo perceberá a aproximação do reino, observando os sinais históricos indicados por Jesus. Por outro lado, o discípulo está absolutamente certo de que a humanidade caminha para o encontro com o Senhor, pois nisso está empenhada a sua palavra que jamais passará, ou seja, não ficará sem se cumprir. Encarando o futuro com confiança, o discípulo não tem por que ter medo do presente, nem se acomodar. A exortação de Jesus supunha uma espera ativa, já que não queria encontrar os discípulos na ociosidade. A comunidade cristã, por sua vez, não deveria fechar-se em si mesma, formando um gueto de fanáticos destacados do mundo. A espera cristã dar-se-ia na vivência empenhada da missão e no esforço de preparar toda a humanidade para o encontro com o Senhor. Será reconhecido por Ele quem luta para transformar o mundo pelo amor, e não quem se fecha egoisticamente em si mesmo. Oremos Senhor Jesus, falas da realidade da história, que é tecida de fatos trágicos e dolorosos, mas também de acontecimentos portadores de alegria e esperança. A construção do reino de Deus passa necessariamente por esses movimentos. O que nos importa é nunca abandonarmos teus planos de amor. Meu Jesus, misericórdia, eu me arrependo de vos ter ofendido. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.